O que é o Super Espaço? Eu queria ver, mano! O que é o Super Espaço? Pegou um super? É um super? Estou correndo risco, né? Peguei, cara! É ele? Não, é brincadeira Parecia, mas não era Peguei, peguei Qual é esse? Olha o leão! Vamos lá! Vamos lá, Miranda! O que é que é uma venda? Vou pegar tudo O que é que faz assim? Que é como fazer para escolher uma minatura? Vai no nosso, entendeu? Vamos ver que é o meu, ok? O que é que a gente vai te ver? O que é que tu vai te ver? Não, vai te ver que é que é que tu vai te ver? É o que é que você vai te ver? É aquele que eu faço, né? A gente tá deendo e Deus num jogo... É como vai te ver, ô? É o que é que eu fiz? Cadê o super aí, gente? Não, não foi esse. Aqui a galera vai fazer o quarto de mim. Olha esse aí. Olha esse aí. Esse aqui é o outro. 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 Vai, gente. Vai, gente. Vai, gente. Vai! Opa, gente. Ei, gente. Quase a paca. Opa! Cadê o Super aí? Ação Super? 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 Não tem problema, eu coleciono. Vai ficar fora do vídeo. Ação Super aí? Ação Super aí, olha. Ação Super? Ação Super? Ação Super? Olha o incapacitinho no chão! Olha a incapacitinho no chão! Aplausos 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 Obrigado. Obrigada. Você tem que fazer o que é a vida de todos nós. O que é eu que éle. Me levou? Você me levou um suco? Gente. Você está com sério! Vou te pegar na saída, garoto! Vamos pegar tudo de novo. Vamos pegar tudo de novo. Vamos pegar tudo de novo. Agora eu vou tirar os três deles... Não podem estar até aí dentro, mas ninguém está achando. Se você vai ser maior, eu vou pegar. Vamos pegar tudo de novo. Vem, vem. Se ele vai dar uma para aquela, é essa. A gente vai dar uma. Não é que tem jeito, meu irmão! Você já viu? Você já viu? Ah, beleza! É o Bic, é o Bic! É o Bic, é o Bic! Eu vou dar trabalho, porque eu vou dar de rap agora, eu vou dar tudo pra fora. É o Bic! Foi sorteio de caixa igual que o Interlagos, né? Ia ser bonito! Eu nem precisava, tava uma pra casa aqui lá. É! Aí eu vou colocar eles em bala. Ah, né? É uma ferrada aqui, né? De um monte, já! É! Os caras são vítimas, eles nem matem aqui, né? Ah, sim! Vem, Matheus! Vem, Matheus, nada! Vai deixar os donos aqui, né? Eu tô fazendo em casa, pegando a carreira pra ele, né? Vai jogar os seus aí, tá vendo? Tem super, tem que levar, tem tudo aí! Olha aí! Vem, Daniel! Vem, Daniel! Vem, Daniel! Vem! Vem, Daniel! Vem, Daniel! Vem, Daniel! Vem... Olha, 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 olha assim, vai ser uma vez mais. Você vai jogar no chão, que é assim? Não, eu tô comendo. Não sei se não. Mas nós estamos ajudando o jogo. O que vocês estão ali? O que vocês estão ali? O seu super está lá. Não pode ser? Não vai ter que ir embora. Não vai ter que ir embora, não vai ser bom. Ah, olha, olha. Não vai ter que ir embora, não vai ter que ir embora. Não vai ter que ir embora, não vai ter que ir embora. Eu sou vôr do jogo aí. Achei! Olha pra mim! Pra quem precisa ter mais isso? Achei, velho! Achei! E aí Paulo! Olha o sobinado! E você tava aqui, ó! Olha o sobinado! Olha o sobinado! É mais ponte! É pagar mais barato Para quem vai pagar o normal? Olha o sobinado! Por que você tá aqui no canto! Mas também não vai ter que abrir! Olha o que! Olha! Olha o que! Olha! Olha o que! É! Olha o que! Olha o que! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado. Obrigado. Esse é o horário do negócio. É verdade. Você vê que eu tô me preparando. Eu tenho que ir pra mim. É que eu tô me preparando. 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 Eu tô me preparando. Eu tava com... Eu tô brincando pra você. Eu tô com aquela cabra no seu gato. É que eu tô me preparando. É que eu tô me preparando. Olha o terra. Olha o terra. Olha o terra. Obrigado. Eu vi muito gostei. Pega aí, pega aí. Mostra aí, mostra aí, mostra aí. Vamos ver, peraí. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ó, um deles é o Super aí, ó. Penil de berrecha. Pega aí.